De futebol vai defrontar a Mauritânia nos oitavos de final da Cannes. Tony Teixeira, presidente da Federação Cabo Verdeana de Handball, está satisfeito com a qualificação da turma nacional para o Mundial em Santo Antão, a temporada em basquetebol. Aranca no próximo mês. Sejam bem-vindos. A Seleção Nacional de Futebol vai defrontar a Mauritânia nos oitavos de final da Cannes. A Mauritânia venceu esta terça-feira a Argélia e conseguiu uma vaga nos oitavos como um dos melhores terceiros classificados. E depois da partida com o Egipto, a Seleção Nacional de Futebol fez ontem um treino de recuperação onde todos os jogadores que estiveram envolvidos no jogo e aqueles também que não jogaram estiveram presentes, comunicou a Federação Cabo Verdeana de Futebol. A Seleção já está qualificada para os oitavos de final, por isso o foco da equipa técnica comandada por Bubista é recuperar bem os jogadores para o duelo diante da Seleção da Mauritânia. Ainda sobre o empate com o Egipto, o selecionador gostou da seriedade do grupo, mesmo sabendo que estava qualificado. Desde a primeira hora dissemos que tínhamos responsabilidade para o nosso grupo. Já estávamos qualificados, mas tinha outras equipas que ainda não tinham pontos de qualificação. Daí que tivemos todo o cuidado de fazer um jogo sério, de poder mostrar a todas as equipas que, do nosso lado, haveria sempre que lutar para a vitória. Quisemos ganhar o jogo, mas estamos satisfeitos pelo empate que conseguimos. Bubista, ainda durante a conferência de imprensa, depois do jogo com o Egipto, falou daquilo que foi abordado no primeiro dia da reunião, mas antes diz que é fácil, não é fácil incutir essa mentalidade numa equipa com jogadores de muita qualidade. Tivemos o cuidado de procurar, primeiro, trabalhar muito bem taticamente. Sabemos que os nossos jogadores, tecnicamente, são bons. Não é fácil poder fazer com que os jogadores que são tecnicamente evoluídos e que jogam em diferentes equipas, poderem dar o seu contributo defensivo, digamos assim, pela equipa. Daí que foi um trabalho árduo poder fazer com que todos eles respeitassem a equipa, poderem dar tudo o que a equipa pedisse em algum momento e depois, obviamente, saltassem, digamos assim, com a técnica individual que eles têm, com o talento que eles têm. Penso que fizemos com que as pessoas gostassem da nossa maneira de jogar, mas principalmente aquilo que fazemos como equipa. Trabalhamos em equipa. O Celeste Nador diz não estar surpreendido com aquilo que a equipa está a fazer, até porque aquilo que a turma nacional conseguiu até o momento foi aquilo que conversaram durante o primeiro dia da reunião no estágio. Na nossa primeira reunião de equipa, eu disse aos jogadores, a meta é passar de face. O objetivo é meias-finais. Portanto, não é nenhuma surpresa para nós passar de luta e lutar para as meias-finais. Todos os jogadores sabem disso, desde o primeiro dia, na primeira reunião, foi a meta e o objetivo. A meta já foi cumprida, agora os tubarões azuis vão à procura do objetivo, que é as meias-finais, daniada pela equipa técnica para a Copa Africana das Nações. A Mauritânia será o próximo adversário de Cabo Verde na Cannes. A seleção da Mauritânia está no grupo B da Cannes, com a Angola, Argelia e Burkina Faso. No primeiro jogo da Cannes, a Mauritânia perdeu diante do Burkina por uma bola a zero. No segundo jogo, mais uma derrota com a Angola por 3 a 2. E no último jogo da fase de grupos, surpreendeu a Argelia, venceu por uma bola a zero e assinou o carimbo para o duelo com os tubarões azuis. A Argelia acabou por ficar de fora da próxima fase. A partida entre Cabo Verde e Mauritânia vai ser no dia 29 de janeiro. Nos outros jogos do dia, na Cannes, no grupo C, Senegal venceu a Guiné por 2 a 0 e os camarões venceram a Gâmbia por 3 a 2 num jogo de fortes emoções com os camaroneses a chegarem ao golo da vitória ao minuto 90 mais 1. No grupo do Senegal, o Senegal, com 3 jogos, 3 vitórias, segue para a próxima fase, acompanhado dos camarões com 4 pontos iguais da Guiné e qualificam-se por causa da diferença de golos. Nos outros jogos do grupo D, a Mauritânia, como já disse, venceu a Argelia por uma bola a zero e a seleção angolana derrotou o Burkina, fase por 2 a 0. Angola com 7 pontos, Burkina com 4, uma Mauritânia com 3 e melhor terceiro classificado, seguem para a próxima fase. Hoje também vamos ter dia de jogo na Cannes para definir aquilo que falta em relação às equipas que vão seguir para a próxima fase. Então, neste caso, vamos ter os jogos, os seguintes jogos, às 16 horas vão jogar portanto, no grupo é África do Sul Tunísia e Namíbia Mali e no grupo F esse jogo é às 16 e no grupo F às 19 Tanzânia República Democrática do Congo Zâmbia joga com Marocos para definir então as equipas que vão seguir para a próxima fase. no grupo E portanto, Mali e África do Sul estão bem classificados têm 4 e 3 pontos respectivamente portanto, vai ser uma luta intensa neste grupo enquanto que no grupo F portanto, Marocos já têm 4 pontos RD Congo tem 2 Zâmbia 2 e Tanzânia 1 portanto, tudo em aberto também neste grupo portanto, dia de fortes emoções mais um dia na Cannes que está a ser disputado na costa do Marfim. Agora vamos falar da seleção de handball uma equipa de guerreiros de gladiadores é assim que o Paulo Moreno caracteriza a seleção nacional de handball que já está nas meias finais do Cannes que decorre no Egipto o pivó eleito o homem do jogo ontem no duelo dos quartos de final com Marocos disse que o espírito da equipa é que permitiu a Cabo Verde recuperar de uma desvantagem de 3 golos ainda antes do intervalo e partir para uma vitória clara de 32-21 Nós não temos espírito guerreiro demais a mim tem orgulho demais naqueles guerreiros a nós é uma seleção de gladiadores então é que a toa que nós não vê tubarão a nós nunca está a parar então nunca comece tão direito que ela está a fazer parte às vezes cada comece sabe outras vezes tu comece sabe depois a cair um bocadinho mas nós aquela maneira ali que não tem de trabalho ele luta sempre de apoio uns aos outros dentro e fora de campo e depois não está consigo sempre da volta da situação E agora Paulo mais um presença na Mundial agora meias finais também de Cannes e tem onde é que não está bem? Um dos primeiros objetivos era garantir a presença no Mundial e está graças a Deus gosto de um tempo de continuar com os pés bem sentidos na terra humilde mas sabendo de nossa competência de nossa capacidade a nós é uma seleção ou que não seja tudo direito ou que não seja se tudo unido o povo rebenta qualquer um Calverde é não sendo no Mundial gosto de nosso trabalho é que continua ou não pôr e ganha um lugar na final que ele é que não crê No jogo de ontem Paulo Moreno esteve irrepreensível na defesa tendo sido voz de comando de toda a linha defensiva da equipa e ainda arranjava forças para atacar com muito critério e ser melhor marcadora do conjunto nacional marcou seis golos alguns dos quais muito muito vistoso outro jogador da seleção nacional Flávio Fortes diz a esperar que Cabo Verde continue a escrever mais história no handball africano sobre a vitória de ontem o atleta que joga em França dedicou-a ao povo cabo-verdeano a seleção para o povo de Cabo Verde que não te pode olhar atrás de nós te apoia a nós e é sempre mais um forte seja nós oitavo jogador e tente fazer completamente a diferença não te espera que não te continue assim descrever mais uma história na handball africana o pessoal te está a dizer que já avisou de fazer casa no Mundial talvez sim três vezes três participação não estou não te esperar que se casa permanecer para mais longos anos também para dar oportunidade para aqueles outros jogadores que talvez te está bem no futuro próximo depois poder deixar a casa bem sólida para mostrar que a handball de Cabo Verde te evolui o ponta direita ainda comentou o resultado desnevelado por nove golos de defrença Flávio Fortes como é conhecido confesse que não estava à espera de uma vitória tão fugada sinceramente não Marrocos não sabe sempre é uma equipa a não ir jogar mais três vezes acho eu nas três canos hoje é uma equipa super difícil graças à solidariedade como poder dizer de equipa não tive momentos difíceis no modo que foi visto na primeira parte não consegui superar não ganhei aquela vantagem de três golos na primeira parte depois agora fui controlar o jogo entre aspas mas sempre acelerar até fim e não consegui ganhar Marrocos mais um vez mas mesmo assim foi um grande adversário notivo sempre não desgama a EG deixou complicado agora o foco está no jogo das meias finais com a Argélia será amanhã se Cabo Verde ganhar avança pela segunda vez consecutiva para a final o presidente da Federação Cabo Verdeana Dante Boltoni Teixeira está satisfeito com a qualificação de Cabo Verde para o campeonato do mundo da modalidade o primeiro a classificação para o mundial já conseguimos segundo objetivo conseguir estar entre as três equipas que poderão fazer o pré-olímpico e o último objetivo é estar na final e dessa vez para ganhar penso que não é só para a Federação penso para o país para todos os caberadianos em toda parte do mundo é orgulho enorme saber que tem uma seleção de handball entre as quatro melhores seleções africanas e pela terceira vez consecutiva vai marcar presença num campeonato do mundo O líder do handball nacional afirma que é preciso olhar para o desporto de uma outra forma dar o exemplo do impacto que o desporto tem na sociedade de Cabo Verdeana Uma seleção de Cabo Verde consegue apenas três patrocínios para ir a um campeonato africano e veja a dificuldade que clubes têm em conseguir patrocínios e as pessoas as empresas têm que ver o trabalho social que cada clube de Santo Antão e agora na Brava que estamos a começar o handball fazem em tirar centenas e centenas de crianças meninas e rapazes da rua acho que as empresas têm que mudar a visão que têm de que o desporto não dá retorno por exemplo vejam o retorno que Cabo Verde está a conseguir tanto no campo de handball como no campo de futebol quando se vai ao mundial as marcas e uma federação que é vice-campeã de África uma das melhores seleções do continente africano tem dificuldades em conseguir patrocinadores para estar numa competição de alto nível é extremamente complicado Tony Teixeira pede mais apoios e patrocínios às seleções nacionais que têm também um grande papel na divulgação do país a nível internacional agora vamos falar do basquetebol em Santo Antão as competições oficiais portanto referentes da nova temporada de Zaranco em fevereiro em declarações da RCV a presidente da comissão responsável pela organização das provas Nelly da Lima avança que prosseguem os preparativos com contatos com os clubes em princípio provas oficiais está previsto para iniciar 23 de fevereiro 2024 em relação a preparativos nota na questão da reunião em equipas representantes de equipas porque como é ilha inteira botei equipas na Ribeira Grande equipas na Conselho de Porto Novo então às vezes consegui conciliar juntar tudo isso nem muito fácil já tenho que fazer mais preparativos via e-mails telefonemas e entre outros a principal novidade para a nova temporada será a introdução da taça Victor Andrade quanto a novidades país nova época novidade que por enquanto não crê e introduzi e apostar na taça Victor Andrade para ser uma taça a ser realizada antes de competições oficiais normalmente não crê para que a taça ser sempre entre aquelas duas equipas que participaram na playoff da época passada junto a uma outra equipa convidada pode ser de Nogilha vizinho ou então até mesmo de outras ilhas Nélida Lima afirma que a comissão está a trabalhar para ter equipas femininas disponíveis para realizar a prova quanto aos masculinos o campeonato vai ter três equipas tanto em séniores como também em júniores está previsto três equipas tanto a nível séniores como a nível júniores masculino no que diz respeito a feminino na Ribeira Grande é zona que começa treinos femininos que ali para o básquet na Porto Novo já notou um básquet feminino já bem com o Sol e Dots na Porto Novo básquet que também iniciou um projeto ano passado na Ribeira das Patas junto ao clube o São Joãoense está postada na básquet da bola também feminino ainda não tinha deixado a maneira que não tivesse estruturada realmente tibetê em termos de competições femininos se não tibê apostar em outra logística que é para poder ou pelo menos Porto Novo básica tem feminino de competir já que já tem mais tempo mais anos de treino depois de muitos anos de entregue as provas de oficiais regressaram no ano passado e a comissão quer continuar a fazer crescer e fortalecer a modalidade em Santo Antão para fechar a Fórmula 1 está de regresso a Madrid a capital espanhola vai voltar a receber um grande prémio de Fórmula 1 a partir de 2026 o anúncio foi feito esta terça-feira o contrato é válido por 10 temporadas entre 2026 e 2035 o circuito ainda por construir terá percursos de rua e pista o trajeto terá 5.47 km por volta 20 curvas e um tempo previsto de volta de cerca de 1 minuto e 32 segundos Madrid é uma cidade incrível com grande herança de cultura e desporto é o início de um novo capítulo para a Fórmula 1 em Espanha comentou o Stefano portanto o presidente da Fórmula 1 portanto é o regresso desta grande competição à capital espanhola é tudo por agora boa tarde bom dia Elvis Neves na edição e apresentação do jornal de desporto para já Elvis em princípio teremos apenas uma edição para hoje quarta-feira uma vez que a RCV vai estar a transmitir o programa exatamente vamos ter apenas uma edição hoje portanto é consultar mais informações de desporto nas plataformas da RTC fica então este convite o desporto sempre presente nas antenas da RCV e também nas plataformas RTC na internet de desporto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho